Música Olá, começa agora mais um NBR Entrevista. A Operação Cidadania Xingu foi montada para promover o desenvolvimento sustentável nos 11 municípios localizados no entorno da futura hidrelétrica de Belo Monte. Para nos dar mais informações, eu converso agora com o Yohane Zeck, subchefe da Casa Civil da Presidência da República. Olá, seja bem-vindo. Bom, Yohane, essa operação toda vai envolver praticamente todos os ministérios e vários outros órgãos do governo em todas as esferas. Vai ser todo esse trabalho coordenado pela Casa Civil? A Casa Civil já coordena um trabalho há mais tempo, junto com o governo do estado do Pará, desde o final de 2008, para prover essa região que vai receber essa grande obra de infraestrutura, de políticas públicas, já que é uma região que tem uma presença frágil do estado brasileiro, nos seus três níveis de governo. Então, é um trabalho já iniciado há mais tempo. São algumas iniciativas que o governo federal faz na região. E a Operação Cidadania Xingu é uma delas que visa mobilizar os órgãos públicos, tanto do nível federal quanto estadual e dos municípios, para um novo ciclo de levar políticas públicas para essa região. Como que foi feito esse planejamento para identificar as necessidades dessas regiões, dessa população? Bom, desde o final de 2008, nós estamos trabalhando e elaboramos o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, que é justamente o plano que abrange esses 11 municípios. E é um trabalho que foi feito com participação popular. Então, a gente fez consultas públicas e, nas várias consultas que foram feitas, seminários, a gente já tinha uma identificação das principais demandas. E, com base nelas, e com reuniões que foram feitas agora no mês de julho, nas 11 cidades, com prefeitos e lideranças locais, foi se aprimorando a relação dessas prioridades. Então, foram feitas dessa forma que nós construímos a pauta. Gente, ficaram, né? Agora, são 11 municípios, mas tem outras regiõezinhas também, pequenos povoados? Como que está sendo formado? Bom, esses municípios, em primeiro lugar, entre os municípios está a Altamira, que é a maior do mundo, que é cheio de comunidades. Então, em relação, por exemplo, a Altamira, nós teremos duas ações. E, justamente, uma delas fora da sede, em uma comunidade especial que vai ser afetada pela construção da usina de Belo Monte. Certo. E entre essas necessidades que foram encontradas, quais são as que a gente pode destacar como mais importantes? Olha, duas, né? Em qualquer reunião que você vá na região, duas são sempre levantadas. Uma é a questão da regularização fundiária. Por quê? Porque é uma região que tem ainda muita terra pública, e muita terra pública federal. E as pessoas, grande parte das pessoas que moram nessa região, foram levadas pelo governo federal em décadas passadas. Mas não tiveram sua situação regularizada. Então, não tem títulos. Essas são as pessoas que foram levadas para projetos mesmo do INCRA. E existem outros cem números de pessoas que foram se instalando, foram ocupando terras públicas e que também não tiveram sua situação regularizada. Então, uma das primeiras coisas que todo mundo pede é a segurança em relação à sua ocupação nessas terras públicas. A segunda, que todo mundo quer e é legítimo que queira ter, é a questão do acesso, que é na estrada. E é uma região que está recebendo, é também uma obra grande do PAC que vai atender a região, que é a pavimentação da Transamazônica. Então, fora toda essa mudança, por causa da usina, tem também essa outra grande obra. Independente da usina, iria ter a pavimentação da Transamazônica, que dá outra condição de acesso a essas pessoas. E associado a isso, eles também, associado a esses projetos, principalmente os projetos de assentamento e as outras ocupações, o pessoal também quer a melhoria das estradas vicinais. Então, e além disso, são as questões básicas que todo mundo levanta, mas aí em qualquer região do país, que é saúde, educação. E, nesse caso especial, a segurança pública é muito importante por causa dessa ausência de Estado. A violência no campo. Então, até os casos que ocorreram algumas semanas atrás, de assassinatos, algumas vezes ocorreram na região. Porque é uma região que realmente há dificuldade de estruturação do Estado brasileiro. Então, a segurança pública está sendo bem necessária nesse momento. Está sendo necessária. Agora, as pessoas estão se mudando para as outras cidades e as cidades vão inchar de uma hora para a outra. Como que isso vai ser trabalhado? A nossa expectativa é que as cidades que mais vão receber esse fluxo migratório sejam mesmo Altamira, que é a maior cidade da região, Vitória de Xingu, que é muito próxima, e Brasil Novo. Agora, certamente, como Altamira é a cidade com mais população, provavelmente ela vai abrigar mais, né? Abrigar mais pessoas. E isso a gente... Vamos ter que apurar com mais cuidado daqui para frente, porque esse fluxo migratório também não é um fluxo que só chega e não sai. Parte dele sai com... E funciona, o fluxo também funciona de acordo com a dinâmica da construção da usina. Então, tem época que não é tudo junto, mas se espera que daqui a dois anos, que é o pico da obra, aí tenha chegado o contingente maior de pessoas para a região. E aí, no total, qual vai ser o número de pessoas atendidas? Quantas pessoas vão ser atingidas com toda essa mudança? Você fala assim, da operação... Com a operação, é. Quantas pessoas vão ser atendidas pela operação? Olha, a gente tem uma expectativa grande. Eu não vou aqui chutar um número, mas só para você ter ideia, nós temos mobilizados cerca de 250 servidores públicos desses órgãos todos, só no nível federal. Mas esses são os que vão trabalhar. Que vão trabalhar. E outras 50 pessoas, que é da parte logística. E só dos órgãos federais, ainda teremos órgãos estaduais e municipais. A nossa expectativa é que a gente cubra alguns milhares de pessoas. E o que as pessoas vão poder fazer exatamente durante a operação? O que vai ser oferecido para elas ali na operação? Nós vamos ter ações de várias naturezas. Desde ações de serviços públicos que vão ser prestados, por exemplo, em relação a promover a cidadania, o básico é ter documentação. As pessoas, ainda nos levantamentos que foram feitos nessa região, há um índice grande de pessoas que não têm documentação. Então, certidão de nascimento, identidade. Mas estaremos lá também com o INSS, com o Ministério do Trabalho e Emprego, que também vai fazer um trabalho específico em função da expectativa de uma grande obra e as pessoas que vão trabalhar nessa obra tem que ter a sua modificação. Então, tudo que é necessário para a pessoa se regularizar num local, ela vai ter... Pessoalmente. Pessoalmente, ela vai ter disponível ali. Existe também, vai haver a oferta de serviços vinculados à regularização fundiária. Então, nós estamos, o governo federal está presente com um grande programa lá, que é o Terra Legal, que ele visa justamente conseguir finalmente dar os títulos de propriedade para as pessoas que ocupam até 15 módulos fiscais. E, para que isso seja feito, há necessidade de ter um cadastro, as pessoas se cadastrarem, há procedimentos que precisam seguir. Então, durante a operação, as pessoas vão poder se cadastrar e, vamos dizer assim, cumprir parte das etapas que são necessárias para conseguir o título. Além disso, por parte do governo do estado, vai ter oferta de serviços de saúde. E teremos também módulos de qualificação das pessoas, por exemplo, para pequenas e microempresas. Porque uma das grandes demandas também da região é que, com a obra ocorrendo, se privilegie e se promova o empresariado local. Claro que é uma das formas de gerar emprego e renda é você estruturar empresas locais que possam oferecer, por exemplo, uniformes, alimentação e serviços também. Porque vão cerca de 20 mil trabalhadores, mas suas famílias são... Esse número passa a mais de 50 mil pessoas. Quer dizer, elas vão demandar serviços. Demandar serviços. Então, precisa ter uma certa estruturação dessas empresas individuais ou outra empresa. Também teremos cursos relativos a métodos produtivos rurais. Que é uma região de produção rural expressiva. E de produção rural expressiva, por exemplo, a produção de cacau lá é expressiva. É expressiva, para isso vai ter o apoio para todo esse desenvolvimento. E sempre com a visão da gente fazer processos produtivos sustentáveis, que não repitam os erros do passado, por exemplo, degradando a floresta ou mesmo degradando a terra. Certo. Agora, as ações, a ação, a Operação Cidadania Xingu vai durar alguns dias, mas essas ações vão ficar por muito tempo. E as pessoas podem continuar contando com o governo agora no local. Como eu te disse, a ideia é que essa operação sirva para mobilizar o Estado brasileiro. Então, esses órgãos que vão oferecer momentaneamente esses serviços, eles também vão planejar a sua estruturação no longo prazo. E essa estruturação dos órgãos e a estruturação desses serviços públicos, nós estaremos trabalhando em conjunto com os três níveis de governo e com a população. por meio do comitê gestor que já se instalou lá, nós vamos desenhar esses serviços, desenhar essas ações, essas atividades que vão ser levadas ao longo do tempo. Ok. Vamos esperar agora os resultados então, né? É, nós estaremos cobrindo as 11 cidades da região, né? Temos uma estrutura que nós estaremos presentes, né? Em alguma localidade pública das prefeituras, né? Teremos um caminhão que vai, assim, de uma cidade para outra. Temos uma caravana que vai levando isso. E a cada cidade, a cada semana, desculpe, a cada semana estaremos numa cidade diferente até o início do mês de outubro. Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Eu conversei com o Johan Nizek, subchefe da Casa Civil da Presidência da República. Ele nos falou um pouco mais sobre a Operação Cidadania Xingu, montada para promover o desenvolvimento sustentável nos 11 municípios localizados no entorno da Futura Hidrelétrica de Belo Monte. Mais informações pelo site culturadigital.br barra cidadania xingu. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o www.youtube.com barra tvnbr. Obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. NBR é a TV do Governo Federal.